E a gente vai falar agora de filhos adotivos, de adoção. Para você adotar um filho você tem que ser muito gente boa. Para você adotar um filho você tem que ser além da média de bondade. Agora você vai lá e vai num... Eu não sei, me fugiu a palavra agora, mas vai adotar uma criança. Vai escolher essa criança, você pensa que você está escolhendo, você não está escolhendo. Aquela criança que você acha que você escolheu já foi seu filho em outra vida. Já foi seu irmão em outra vida. Já foi tua mãe em outra vida. Nós todos somos adotados. Porque somos filhos de Deus que por um tempinho viramos filhos dos nossos pais que nos adotaram. O pai que me fez e a mãe que me fez me adotaram. Chegaram para Deus e falaram, vou adotar a Márcia. Filho adotivo é a mesma coisa. Filho adotivo é assim. O plano espiritual traz para perto de você aquela alma querida de vidas passadas para que você tenha por perto. Para que você crie, para que você dê amor, para que você dê fé, esperança. Por isso que a gente vê que depois de certo tempo o filho adotivo fica parecido com os pais. Já viu isso fisicamente. Não só intelectualmente, mas também fisicamente. Eles vão ficando parecidos. É lógico que já foram filhos de vidas passadas. É farinha do mesmo saco. É muito legal isso. Você que não consegue ser mãe. Você que já tentou de tudo para ser mãe. Adote um filho. Vai ser igual. Vai te trazer a mesma felicidade. Vai te trazer a mesma sabedoria que é explicar para a criança como vai crescendo, como é a vida. E aquela criança já foi teu filho. Ou já foi tua mãe. Ou já foi teu pai. Então, eu acho que é importante para que você pare de chorar. De se achar uma fracassada porque não tem filho. Você prende uma coisa. Mesmo no maior momento de dor da nossa vida existe uma frase que é certa. Deus não erra. E Deus vai te dar um filho querido. Adotivo. Para que você se complete e complete essa criança. Então, para você, meu querido e minha querida. Que não conseguiram ser papais geneticamente. Vai lá. Adota um baby lindo. E sejam felizes para sempre. Espero que eu tenha conseguido explicar o que é a adoção para espiritualidade. E que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.